E agora eu quero aproveitar a oportunidade pra você que está em casa E passar a palavra pro meu grande amigo, o Padre João Carlos Que vai conduzir a bênção final de hoje, que vai abençoar todos vocês Já falei demais, meu irmão, meu amigo, que também faz shows, que viaja pelo Brasil afora Fazendo também um belíssimo trabalho de evangelização Mora no Recife, um abraço pra aquele povo do Recife, que é um povo maravilhoso Povo nordestino, um beijo, uma bênção do Padre Alessandro E a palavra é do Senhor Aliás, desculpa, Padre, essas duas senhoras representam todo esse auditório que está aqui presente E todo o Brasil que está nos assistindo Deus abençoe vocês A senhora é a? Celina Celina e a? Sirleine Sirleia, muito bem Manda ver, Padre Recife que está ali aguardando Se Deus quiser Para um grande evento do Dia Nacional de Ação de Graças Que vamos celebrar na última quinta-feira do mês de novembro É uma data nacional, uma lei federal que regula isso Em Recife ao movimento de resgate do Dia Nacional de Ação de Graças E viemos reforçar o convite já feito ao Padre Alessandro Para ele estar conosco no dia 28 de novembro no grande show Com muitas igrejas reunidas, católicos, evangélicos e outros grupos e outras religiões Para elevarmos as mãos para Deus e dizermos obrigado Senhor Porque a gente não consegue nada sozinho e sem Ele Amanhã nós celebramos o Padre Alessandro uma festa encantadora A anunciação do Senhor Exatamente Para Deus nada é impossível Aquele casal idoso, ela era estéreo Já sem esperanças, esperar a vida inteira Um filho, uma continuidade Para Deus nada é impossível Nasceu-lhes João Batista Ela era uma moça que não era nem casada ainda Só noiva, virgem Como seria mãe do Filho de Deus Ela uma moça simples E ainda sem passar pelo casamento Para Deus nada é impossível Ele disse o anjo Gabriel Dela nasceu o Filho de Deus O Verbo nela se encarnou Na cena da anunciação nós ficamos felizes Porque Deus tomou a iniciativa É a boa notícia de Gabriel Deus ama essa humanidade É a boa notícia que Ele nos traz E Ele quer precisar da gente Precisou do sim de Maria Peçamos a Ele a graça De vivermos unidos a Ele Abençoados por essa bênção Que é Jesus em nossa vida Caminhando santamente A luz de sua palavra e do seu evangelho Põe a mão no seu coração Para fazer como o Padre Alessandro faz Senhor de misericórdia Nesses últimos dias da nossa quaresma Queremos te pedir a graça da conversão Reconhecidos que somos fracos Frágeis e pecadores Cheios de problemas e dificuldades Mas queremos receber do nosso coração Essa palavra do anjo Gabriel Na festa da anunciação Para Deus nada é impossível Diga comigo Para Deus nada é impossível Concede Senhor a tua graça Sobre as nossas famílias Abençoa com tuas mãos santas Os filhos, os pais, os avós, os tios, os padrinhos Para que sejamos como cristãos Uma luz para esse mundo de escuridão Porque para ti nada é impossível Amém O Senhor te abençoe e te guarde Amém O Senhor tenha misericórdia de ti Amém O Senhor te dê a paz Amém E te abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo Amém Obrigado Padre João Carlos Palmas para o Padre João Carlos Palmas para os monarcas E até semana que vem Se Deus quiser em Nossa Senhora Aparecida Eu não me acostumei nas terras Onde andei?